O tempo real, ao vivo, direto da nossa redação, quem traz o que é destaque no portal A8SE nesta sexta-feira é a Rafaela Telles. Ela conta tudo pra gente. Seja bem-vinda. Boa tarde, Rafaela. Belo vestido, hein? É uma blusa, né? Que bonita blusa. É uma blusa, Sérgio. Bom dia, bom dia, Sérgio. Bom dia também para você que acompanha o Balanço Geral. E hoje eu trago um destaque referente ao pré-caju, né? Que começa hoje e se estende até o próximo domingo. Um evento que promete reunir muita gente. E quem vai participar desse evento fica um pouco inseguro em relação à segurança, né? Justamente por ter muita gente. Por esse motivo, a gente vai conferir agora um vídeo que o Tenente-Coronel Gilberto Melo enviou detalhando a operação da Polícia Militar no evento. O controle de acesso da Operação Precaju é um dos pontos fundamentais do planejamento operacional da Polícia Militar. Nós identificamos 31 acessos ao evento. Nesses pontos, nós teremos policiais militares realizando a revista de todas as pessoas que se dirigem para o evento. A preocupação é evitar qualquer objeto que coloque em risco os foliões, como objetos pérficos cortantes, objetos de vidro, garrafas de vidro serão identificados e não adentrarão na área do evento. Nós estaremos utilizando equipamentos como detectores de metais nos acessos. Ao lado dos cinco principais acessos, teremos as cabines de desarmamento para que as pessoas que possuem porte de arma possam deixar sua arma nesses locais e não adentrem armados no interior do evento. Todos os coolers serão revistados. O que não puder ser revistado não será permitido o acesso ao evento. Essa parte de comercialização de bebidas fica a cargo dos órgãos da Prefeitura, que também terão equipes nesses acessos para fazer a verificação e a triagem dessas pessoas. Lembrando que no portal 8se.com você pode conferir a programação completa do Precaju 2023 e também as alterações de trânsito na região. Sérgio? Obrigado, querida. Muito obrigado, Rafaela. Já nos falamos. E vamos nós e vamos nós.